o olá galerinha vídeo de hoje não pera rei abelhinhas não tem o rei brothers eu acho que é isso que fala aqui é rei abelhinhas e zangões também eu estou saindo da escola aleluia mentira eu tô saindo da escola e iniciamos um vlog sim e galerinha eu saí da escola e eu tô comendo fine o bom da minha cantina é essa é o bom da minha cantina sim é gente essa que eu comprei agora quando eu saí eu pedi pra mãe na mãe aí ela comprou pra mim não a gente tinha pegaram a última acho que foi ontem não segunda segunda falaram que tinha que pegaram a última né a última fim eu fui ver na terça não tinha e hoje tinha graças a deus né comenta aqui qual é a sua filha preferida a minha é essa cara essas filhas são as melhores eu tô saindo da escola e iniciamos um vlog hoje vai ter meu segundo dia de balé né mãe e aí que nem eu caminho agora a pele é comenta vai ter um minuto também tá girando olhando também cará que tem muito gosto de taller minuto trangerina mãe trangerina também tá me dando um pedacinho da peça ó o que eu aparecer tá te dando atender natholieina Hof ó afireia todo sozinho depois damal explí16 então no final tem um pouquinho de gosto e te embestration Então, galerinha, é isso Agora quando eu chegar em casa, eu filmo mais pra vocês Então, estou aqui Infelizmente, uma escada do vídeo passado Que o Peçoquinha fez Gente, mas foi sem querer Não foi nada pra querer Ai, meu Deus Porque também ele é um cachorro, né Uma brincadeira que ele tava fazendo Mas foi sem querer também Porque a unha do Peçoquinha tá bem afiada Mas tá um pouco afiada, gente Não é aquela unha Então, só um pouquinho, né Mas ele passou e arranhou um pouco Ó, mas, gente Não tá doendo mais, né Eu fui pegar Fui pra escola, né Tomei no banho, fui pra escola Depois de eu tô tomando banho Ele não doeu mais, né Na escola nem doeu E é isso, gente E agora eu tô indo E agora não Eu vou lanchar Vou ir pra aula de balé Que é 7h45 E são 7h09 A minha meinha já tá aqui preparada E é isso, gente Um beijo daqui a pouco Eu falo mais com vocês E galera, hoje eu vou ficar sozinha Na aula de balé Com as minhas amigas, né E só no primeiro dia Que a mãe pode assistir No segundo já não pode, né, mãe Sim, mãe? É, filha Com medo Com medo Com medo Ela não quer ir lá fora Catar as coisas Por causa desse bicho Ó, um bicho aí na porta Eduarda, dá-me um notebook Ele é assim, galerinha Tá vendo? Eduarda é medrosa Galerinha, ela criou forças E conseguiu matar o bicho com a vassoura Deu duas vassouradas no grande bicho E conseguiu matar ele Uhul Eduarda Ele era muito grande Ah, corajosa Olha o tamanho do bicho Pra vocês terem noção, cara Olha que bicho enorme Tem que dar até muito zoom pra ele Olha isso Mortinho da Silva É louca Galerinha, eu cheguei aqui na aula de balé E sim, é outra sala E é isso Agora eu vou fazer balé E se for acabar a gente falar mais E hoje a mamãe não vai assistir minha apresentação Não Galerinha, eu saí do balé agora E olha a chuva E a gente vai enfrentar a chuva A gente vai pelo subsolo Na chuva de vento Galerinha Como assim pra lá Mãe, não é melhor a gente ir pelo subsolo? Um, dois, três, e já Ai, ai, ai Ai Mãe Bom que o teu telefone é a prova d'água Chegamos em um bloco que não é nosso Vamos descer de elevador pro subsolo Pra fazer um tour Chegando na nossa casa Minha roupa tá toda Toda lá Molhada E o seu telefone também E o meu telefone também Mas ele é prova d'água, graças a Deus Não, ele não é prova d'água Ele é resistente à água Ele resiste à água Gente, a minha amiguinha É, ela Se a gente fosse Ah, não dá Ih, Duda, a gente pode vir aqui pra trás Pode? Não E você é fácil lá É? É Que fácil Ai, eu não acredito Gente, vocês vão entrar na chuva de novo com nós Pior que o telefone escorrega A gente vai ter que ir na chuva pra chegar lá Bom que é pouco E aqui também não tá tão molhado Acho que a gente pode ir andando Não, andando é nada Mostra a chuva, galerinha Vira o... Não, peraí Dá pra ver, mas ó O chão todo molhado, ó Ó Aí a chuva, ó Tá chovendo direitinho Tem um raios, então vamos, mãe Mais uma aventura Um, dois, três e já Ai, ai Corre do raio Ai, que chato Lá veio o plague Ai, mãe, lá vem a chuva Cuidado, senão ela vai te pegar Chegamos É o nosso golpe Gente, aqui tem uma passagem Que é onde fomos carros E... Conseguimos chegar por trás Sim A gente... Tanto que o fenômeno tava um pouquinho a chuva A gente podia ter pegado um saco de cachorro Pronto Ai, graças a Deus Gente, olha Foi legal Olha o telefone Não sei se tá dando problema Mas ele tá inteiro molhado E a dura também está molhada Olha Será que ele molhou pouco Gente, olha a minha blusa Ah, não dá pra ver Se eu molhar Não dá Meu, mas eu tô bem Ai, que bom Olha aqui, ó É, o brazinho A branzinha coladinha Olha É porque a gente ficou um tempo lá esperando A gente ficou quase uns 20 minutos esperando a chuva diminuir Mas tinha muita gente A gente não quis gravar Porque tinha muita gente lá Quando a chuva diminuiu Todo mundo saiu correndo Né, Du? E ela não diminuiu muito Não Ela só tem uma traguinha Chegamos em casa Graças a Deus É uma parada Mas nem parada deu Fui nem um pouquinho Olha como tá dando os raios Ó, ó Tá vendo? Conseguimos já chegar em casa Cadê o Duda? O Duda tava catando os slimes E minha roupa Tá toda na corda Olha Vou lá mostrar a vocês Ó Ai, eu acho que eu deixei aberto Molhou tudo aqui Ai Molhou Olha lá no varal De roupa Olha o nosso lado Olha Deixa eu vender a luz Olha isso Olha o varal de roupa, galerinha Olha Encharcado Ih, eu adoro Ela veio Gente, vai dar um minuto A soca Foi Vamos fechar aqui, Edu? E galerinha Não sei se dá pra vocês verem O chão, ó Ó Ah, tá com zoom, Duda Galerinha Então Agora eu vou comer E eu vou comer Macarrão Com molho de tomate E coquinha Que ainda não tô no copo Copo de cola E gente Tá dando muito trovão Muito raio, né mãe? E é isso, né? Eu só vim avisar Que agora eu vou comer Porque é BBD da Duda Que é BBD Então tem que fumar tudo pra você BBD Eu tenho que fumar tudo pra você Então É isso, gente Agora eu vou comer E Um beijito E tchau Galerinha De inglês De inglês Então vamos fazer o dever Que tem que prestar atenção Tem que ser concentrado Daqui a pouco a Duda volta E galerinha Posso falar pra eles Isso é verinho? Não Vamos concentrar no dever Tchau Depois eu falo E a chuva caindo lá fora A chuva quer aparecer Galerinha Agora eu tô aqui E a gente tá super atrasada Pra ir pra aula de natação Já começou Mãe, posso ir correndo? Gente Aqui ó A aula de natação Já começou Eles já estão Ó Eles já estão Na na Estou sendo Ainda da aula de natação Eu ainda brinquei um pouco No chafariz Eu não consegui ir no parquinho Porque eles estavam Mexendo Eles estavam botando obra Ai tem água no meu ouvido Tá coçando Ai então Gente Se tiver tudo preto Por causa do sol E eu saí da aula de natação Brinquei um pouquinho No chafariz Não consegui ir no parquinho Mas fui Dois Dez segundos Na piscina E indo pra casa Porque tem que ir pra escola Duda seu chinelo Olha isso Pera aí Muito bem vestido Super bom Não, eu tô Muito bem vestido A chileirinha então Agora eu tô aqui Eu vou almoçar E olha isso Como eu sou uma princesa Olha isso Sabe aquelas coisas Que eu acho que faz assim Então eu me amo a panela Mesmo Mas tudo bem Macarrão com molho de tomate Quem gosta de macarrão com molho de tomate Comenta aqui Eu amo Agora eu vou papar E é isso Gente Eu ainda não botei meu tênis E ainda não penteei o cabelo Então é isso Gente Um beijo Agora eu vou comer Para não me atrasar Cai um pouco Galerinha Eu já tô aqui Agora Eu vou Ir pra escola Acho que não deu muito bem pra ver Mas o meu penteado tá muito lindo Mamãe que fez Mamãe que fez E agora Eu já descobri meu dente Já almocei E agora eu vou ir pra escola Então Vamos lá Gente Olha isso Eu queria muito utilizar isso Eu queria muito Olha isso Galerinha Eu queria Galerinha Eu queria muito usar isso Galerinha Então agora Eu já estou pronta Pra ir pra School Eu já tô toda prontinha Pra ir pra escola E é isso Agora eu vou Para a escola Tô esperando Minha mãe trocar de roupa E é isso Gente Um beijo Tchau Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau